Segundo o manuscrito, o Moro escreveu na espada com o próprio sangue a localização do tesouro de ter descoberta num túnel no século XII Ontem Não acha que está demasiado velho para procurar tesouros, Filipe? Eu sempre gostei das suas alas, sabe? Não consigo compreender porque é que não aceita a proposta do Filipe Agora é você que está a falar daquilo que não sabe A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL